Música Meu nome é Luciano Fernandes, sou editor de conteúdo da revista Blog Escalada e a gente foi selecionado pela Osprey, junto com um grupo de influenciadores para a gente participar de uma campanha que eles idealizaram. Essa campanha vai pegar uma mochila e vai fazer ela viajar o Brasil inteiro com vários praticantes e cada praticante vai utilizar a mochila de uma maneira diferente. Eu vou utilizar a mochila em uma escalada, a gente idealizou para testar essa mochila, a gente vai escalar na Anachata, lá em São Bento do Sapucaí. Vamos ver que mochila que é, eu não sei que mochila que é. Eles me disseram que é do modelo manta e assim que a gente enviar a mochila para outro influenciador, a gente vai colocar o nosso bóton e aí essa mochila vai viajar o Brasil inteiro. Então, vamos lá. Ela é uma mochila de hidratação, espero que dê para carregar a corda, carregar os equipamentos básicos, a água, a comida que a gente vai fazer nessa escalada tradicional. Vamos ver como é que vai ser o teste. Eu não conheço a mochila, ela tem uma telinha aqui para que você não sue nas costas, ela parece ser bastante leve, ela não tem a parte de trás aqui alta, então na hora de bater a cabeça parece que não vai acontecer. Ela já tem aqui, já vem junto com o cantil, para a gente poder usar a hidratação junto com a mochila. E vamos ver se essa mochila é boa mesmo. Eu já vou colocar o bóton que a gente ganhou aqui na mochila e já vou pensar como que eu vou testar ela nessa escalada na Anachata. Então, vamos lá. Música 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 Música